Ela é uma super mãe. Grazi não deixou a filha Sofia de 3 anos sozinha na noite de sábado, não. Ela levou a pequena até o Projac, onde acontecem as gravações de Verdades Secretas. No Instagram, a atriz mostrou um vídeo da menina se divertindo no cenário de uma das cenas. Muita fofura. Se tem celebridade, tem News Update.